Fala aí galera, beleza? Boa tarde pra vocês e boa noite já às sete horas da noite no Brasil. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal e hoje nós iremos sortear duas rifas. Realme GT Master Edition 8 com 256 e Xiaomi Redmi 10 4 de RAM com 128. Rifas já encerradas, tá? Já estão encerradas, então não dá pra participar. Quem sempre chega aí... Ah, dá pra participar? Como é que faz? Não dá mais pra participar, ok? Essas rifas já encerraram. Galera, vou adiantando pra vocês também. Acabei de abrir, papo de uma hora, duas horas atrás, abri um sorteio gratuito pra vocês lá no meu grupo de sorteios gratuitos do Telegram. O sorteio de um fone de ouvido do Pamu Z1. Um fone incrível com cancelamento de ruídos, muito bom. Já fiz vídeo dele no canal, inclusive, tem um vídeo aí só vocês buscarem no canal. Um fone de excelente qualidade. Tô sorteando de graça pra vocês. É só entrar lá no grupo de sorteios gratuitos. O link tá aqui na descrição, na live. E digitar lá. Entrar no grupo e digitar barra participar. Aí o bot lá vai reconhecer, vai te confirmar a sua participação. E é só isso. O sorteio eu vou realizar no domingo que vem. Esse mesmo horário, um pouquinho antes de abrir a live aqui. De sorteio de rifas, eu faço sorteio lá gratuito pra vocês, tá? Outra informação. Pra quem quiser participar, semana que vem eu vou sortear... Deixa eu ver quais são aqui. Eu tinha até deixado separado. Semana que vem, é. Semana que vem, seguramente, eu vou sortear a rifa do Xiaomi Pad 5. Xiaomi Pad 5 Pro, que é o que tá aqui comigo, tá? E vamos ver também se vai encerrar a rifa do Mi Mix 4. Mi Mix, não. Do Xiaomi Mi Mix 4. Eu vou soltar o vídeo dele na quarta-feira, do Xiaomi Mi Mix 4. Amanhã sai o vídeo do Sony Xperia 1. Mark 3, já vi que o Romulo tá aqui na live. Boa noite, Romulo. Bem-vindo, obrigado. E, cara, amanhã, não sei se eu vou conseguir mandar, mas na terça-feira eu te mando o Sony sem falta, tá, cara? Desculpa aí. Já faz duas semanas que tá aqui comigo e só consegui gravar agora esse fim de semana. E vou terminar amanhã. Enfim, o vídeo dele sai amanhã, do Sony Xperia. E na terça-feira sai o vídeo daquela caixa de som da Blitzwolf, a BW-WA3. O modelo é esse. BW-WA3. Aquela caixa cinza, parrodona, de 100 watts. Caixa muito top também. O vídeo dela sai na terça. Na quarta-feira sai Xiaomi Mi Mix 4. E as vezes a semana, eu não sei ainda, vamos ver como é que vai desenrolar aqui, tá? Mas tô com muito produto, tô com muita coisa aqui pra gravar pra vocês. Graças a Deus, né? Enfim, galera, já como eu falei, link dos sorteios gratuitos do Telegram aqui na descrição. Link dos meus grupos de cupons e promoções no WhatsApp, no Telegram, aqui na descrição. Minhas redes sociais e as rifas ativas, tá? Eu nem perguntei aqui, mas vocês estão retornando aqui. Pelo visto, tá tudo ok, né? A imagem e o áudio aí, né? Bom, espero que sim, qualquer problema me avisem aí, tá? Vamos dando boa noite aqui pra vocês, antes da gente começar. O Luiz Augusto, o Eros 2101, RC Moedas, o Ever, Ever Exba, é isso? Jefferson Rodrigues, boa noite, cara, bem-vindo. Marcelo Inácio, Dolores Sampaio, boa noite. Ayrton, boa noite, meu amigo, tudo bem, cara? Dudu PC, boa noite, cara. O Ayrton dando boa noite, boa sorte a todos. Rômulo Soeiro, boa noite, boa sorte a todos. Calma, pô, não comprei cotas dessas duas. Rômulo, então, não tá participando dessas, Rômulo, pô. Margarida Santos, salve de Portugal. Obrigado, Margarida, bem-vindo aí, cara. Sérgio Paes, outro de Portugal também. Boa noite a todos, forte abraço. De Portugal aí, galera de Portugal chegando, enfim. Jeff, a São Tiago, Silva Soares, tamo junto. Ramon Batista, é isso? Ramon, acho que é. Tá bem. O Willemis Antônio, boa noite. O Rômulo dizendo que sem problema, deve ser o envio do Sony. Oficial Anônimos, boa noite. O Atila Santos, boa noite. Civaldo Silva, boa noite. Erick Oliveira, Igor Matias, Marciano Teixeira, Ezequiel Silva, Erick Oliveira. Quanto será o sorteio do MiPad? Não é MiPad, não me induza o erro. Não é MiPad 5, é Xiaomi Pad 5. Acabei de falar que vai ser na semana que vem, tá? Xiaomi Pad 5 semana que vem e provavelmente Xiaomi Mix 4 também semana que vem. Marcio Leão, boa noite, cara. Bem-vindo. Romildo Santos, fala aí, Carioca. São Pedro da Aldeia, o Márcio Santos, o Márcio Leão, desculpa. Romildo Santos e Márcio Leão. São Pedro da Aldeia, lindo lugar, cara, lindo lugar. Márcio da Rosa, Gustavo Silva, Jefferson Tiago Silva Soares, o que vai ser? Já falei aí, Jefferson. A rifa do Xiaomi Pad 5. O Dudu dizendo que o Pad 5 é top, cara, eu gostei muito dele. Encomendei um pra mim, versão global aqui. Marcos Sá, fala, Rodrigo, lembra de mim? Pô, Marquinhos, claro que eu lembro, cara. Moramos juntos aí no mesmo prédio. O Marquinhos, cara, o Marquinhos era técnico de computador, cara. Que isso, Marcos, como é que você me achou aqui, cara? O Marquinhos virava madrugadas lá em casa, ajeitando computadores do meu pai. Na época, rodava com aqueles, acho que era o Windows 95, aquelas máquinas que não rodavam de nada, de nada. Cara, saudades de vocês, irmão. Manda um abração pra todos aí, família. Espero que estejam todos bem. Obrigado aí pela presença, cara. Tamo junto. Gustavo Silva. Cara, eu era criancinha. Porra, faz tempo isso, hein, Marcos? Puta merda, faz tempo isso, cara. Nossa Senhora. Morávamos aí no prédio na Tijuca. Gustavo Silva. Boa noite. Paulo Eduardo. Jefferson Tiago Silva Soares. Vinícius. Boa noite, Rodrigão. Spoiler das próximas rifas. Cara, o que tem de rifa aí que vai abrir em breve? Provavelmente essa semana já. Eu coloco as planilhas aí. iQO 8 Pro, a versão BMW, que é essa que foi apresentada hoje lá no canal do Nuno, Nuno Agonia. Pra quem é inscrito, pra quem acompanhou, o vídeo saiu no canal dele hoje. O cliente tá gravando e vai mandar pra mim essa semana. Vou abrir rifa dele. Vai ter rifa também do Galaxy Watch 4. Já tá aqui comigo, vou gravar essa semana também. O que mais que eu posso dar de spoiler pra vocês? Deixa eu ver aqui. Então, e também tem o Vivo X70 Pro Plus, na versão laranja, que é o mais bonito. E muito parecido com esse laranja aqui, dessa capa que eu botei no Mi 11 Ultra. Esse foi comprado já essa semana, mas vai demorar um pouco mais pra chegar. Então, vamos adiantando esses aí, tá? Ah, teríamos Oporreano 6. Cara, não sei. O Oporreano, o Clênio pegou um, vai me enviar pra eu gravar aqui. Mas eu não sei se vai ter rifa dele, tá? Eu acho que ele tinha já aproveitado esse aparelho vender pra alguém, não lembro. Mas vamos ver. Marinho, Bahia, o Éder Souza, João Carlos Cardoso, Iaperi, boa noite. O Marinho, salve, 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 salve. Marcia Rocha, Vitória, Espírito Santo, boa noite. Jefferson Thiago, já mandei um oi pro Marinho. Christian Freitas, olá, boa noite, Rodrigo. Hoje ganho mais um e vou tentar entrar na disputa com o Romulo. É isso, Christian, vamos lá, cara. O Marquinho dizendo que tá tudo na paz. Te acompanho sempre. Estou há 25 horas na Barra da Tijuca. Cara, pô, Marquinho, eu não sabia que você acompanhava, não, cara. Muito bom, muito bom. Eu morei na Barra há alguns anos, alguns anos. E depois, depois fui pro recreio, tô aqui já há 3 anos. Tô fazendo agora, inclusive, amanhã, amanhã não, terça-feira, dia 21, faz 3 anos que eu botei os pés aqui na Espanha, que eu vim de Malicuia, e cara, não tem nada melhor. Digo pra vocês, não tem nada melhor. Vou fazer até um vídeo, vou mudar o nome do canal, já falei isso aqui algumas vezes, vou mudar o nome do canal, vou botar só como Rodrigo Vaz, e vou fazer uns vídeos aqui pra falar um pouco da vida aqui, como é que são as coisas, o que é melhor, o que é pior, se vale a pena, se não vale, se valeu a pena ter vindo pra cá, ou não, eu acho que vocês já sabem a resposta, mas tem muita gente que tem essas dúvidas, né? Mas vamos lá, já dei boa noite a todos aqui, o Emerson, Geraldo, Marivaldo, Ari Matea, o Wilson José, boa noite, boa sorte aos participantes, nessas não vou participar, não tem problema, cara, fica pras próximas, tá? Bom, pessoal, como eu falei no início da live aqui, vou repetir, tá rolando sorteio gratuito pra vocês, lá no meu canal, no meu grupo de sorteios gratuitos no Telegram, o link tá aqui na descrição do vídeo, eu vou sortear pra vocês um Pamu Z1, no domingo que vem, de graça, é só entrar no grupo e digitar barra participar, e aí o bot já reconhece e confirma a sua participação, ou se tiver que fazer alguma coisa aí pra participar, ele vai te dar uma resposta ali, e te dando as instruções do que você tem que fazer, tem que botar ali o nome de usuário, você tem que ter o nome de usuário, e se você não tiver, ele te dá lá um videozinho ensinando como é que você faz isso, tá? Então tem sorteio gratuito, semana que vem vamos ter sorteio da rifa do Xiaomi Pad 5 Pro, 628 preto, e provavelmente também a rifa do Mix 4. Esse Xiaomi Mix 4, que é a versão chinesa que a gente comprou, eu vou estar lá, arrumar o global nele, tá? O Xiaomi Pad 5 Pro, eu acho, eu não sei, eu acho que não vai sair global dele, eu estava esperando, eu achei que fosse sair, a versão global dele, nesse evento que teve, que eu transmiti aqui também, mas, não tem problema, eu comprei um global pra mim, se não sair, arrumar o global pra esse, e, enfim, esse é a versão Pro, eu comprei a versão global normal, de 6,128 pra mim também, se o vencedor não quiser ficar, ou se não tiver saído ainda a versão global, pra ele, pro Xiaomi Pad 5 Pro, pra eu poder instalar, aí o vencedor pode escolher, se quer ficar com esse, a versão chinesa mesmo, ou se quer que eu mande o global, que é esse que eu comprei, deve entregar essa semana aqui pra mim, não tem problema, eu ficaria com o chinês, sem problema nenhum, quer dizer que só tem o idioma inglês, então isso vai ficar a critério do vencedor, isso se eu não conseguir instalar, arrumar o global, eu espero que sim, mas não sei, como não saiu a versão Pro dele global, eu acho que não vai rolar, já o Xiaomi Mix 4, já tem global dele, e eu vou mandar pro vencedor, já instalado com arrumar o global, ok? Então vai usar com português Brasil, sem problema nenhum, beleza? O TF dando boa noite, dando parabéns aí pelos conteúdos trazidos, você é incrível, obrigado cara, valeu, vamos lá, então galera, todos os links aqui na descrição do vídeo, tá? Da live, não deixem de participar das rifas, não deixem de participar dos grupos, devemos ter a campanha essa semana aí, amanhã eu vou publicar pra vocês, só links de produtos do AliExpress, que já estão no Brasil, vendedores locais, que você recebe rápido, em até 10, 12 dias, e não tem problema de taxa, não tem que esperar, nada disso, tá? Então amanhã eu vou fazer uma seleção desses produtos, pra colocar pra vocês aí, beleza? Então, e a Peri, o Realme GT Explorer, cara, eu não sei, eu não sei, se não sair global, eu não vou trazer não, cara, tem que sair global dele, tá? Vamos lá, vamos lá, deixa eu abrir pra vocês a tela aqui, das rifas ativas, vamos lá, deixa eu colocar aqui, prontinho, galera, pessoal, não falei também, pô, já não preciso nem falar mais isso, né? Vamos deixando o like aí, ajuda aí essa live, temos poucas pessoas hoje, mas vamos deixando o like aí pra ajudar, tá bom? Bom, aqui vocês estão vendo agora a tela do documento de rifas ativas do canal, o link tá aqui na descrição, temos aqui a rifa do Honor 50 Pro, tá aqui comigo também, tem que gravar ainda, tem que sair o vídeo, o Samsung Galaxy Z Flip 3 5G, esse eu já fiz vídeo, o aparelhinho tá muito top, o aparelho é caro, é caro, muito caro, tá aqui o valor da cota, 40 reais, o aparelho foi muito caro, o clenic encheu o saco, perturbou pra trazer, eu por mim não traria, porque é muito caro, é muito caro. Temos aqui o Huawei P50 Pro, também 8 com 512, com português, com idioma português, e eu já fiz o vídeo pra vocês, vocês já viram, dá pra gente instalar ali os serviços Google, que fica ali no G Space, não é aquela nativa, né? Mas... dá pra gente usar de boa também, tá? Temos também o ZTE Axon 30 5G, esse vai sair vídeo também aqui no canal, o Kleino ainda não mandou pra mim, já gravou um tempão, e esqueceu de mandar, vai mandar pra mim agora em breve, o Xiaomi Pad 5 Pro, e o Xiaomi Mix 4, 12 com 512, tá gente? É a versão mais top. Esse daqui até que saiu no preço legal, o aparelho foi caro também, a gente pegou na pré-venda, lá da China, enfim, a gente paga caro pra caramba esses aparelhos aí, quando pega no lançamento, e na pré-venda, entendeu? E paga bem caro, mas até que esse aqui não foi tão caro, por exemplo, como o Galaxy Z Flip, como o P50 Pro, né? Enfim, é isso galera, essas são as rifas ativas, tá? E agora aqui eu vou abrir a planilha do Xiaomi Redmi 10, pra vocês, pra vocês, ó, a planilha toda completinha, cotas a 8 reais, essa rifa voou, foi muito rápido, muito barata também, pra todo mundo poder participar, vocês estão vendo aí que tem várias pessoas, meu charaque Rodrigo Garcia, o Matheus, várias pessoas compraram vários números, tá? Então essa rifa acabou muito rápido, as pessoas compravam sempre 5, 10 números, e acabou voando, tá? Eu só tenho a agradecer a vocês, mais uma vez, aí ó, Francisco Márcio aqui, aqui, Crescivan, também chegando junto em todas, é isso cara, eu só tenho a agradecer a cada um de vocês, por participarem, por continuarem participando, por compartilharem, por acreditar, ah, também é peri, tem o Honor Magic 3 Pro, vai aparecer, já foi comprado, vai aparecer, olha a Selma aí, chegou Selma, boa noite, bem-vinda, boa sorte Selma, nos sorteios hoje, Marivaldo, eu tô usando o Xiaomi Mi 11 Ultra, é o meu aparelho aí, ó o Evandro também, boa noite, cara, as câmeras do GT Explore, bem superior ao GT 5G, bem superior não, são melhores, mas não sei se é tanta coisa assim não, tá? O Anderson Cristiano Gonçalves, quem já está no grupo, já está participando do sorteio? Não, não, não basta estar no grupo, tem que digitar lá, barra participar, porque o bot vai reconhecer, que você está participando, e vai te incluindo no sorteio, tá? Você está no grupo, tem que digitar lá, barra participar, beleza? O Anderson também está entrando na calçada da fama, ele já ganhou um monte aqui, o Eric Oliveira, dizendo que não tem problema, pode enviar assim mesmo, versão global ou chinesa, não tem problema, vamos lá, vamos começar aqui então, galera, vamos abrir aqui o sorteador, como eu estava falando, só tenho a agradecer a cada um de vocês, e rapaz, mudou aqui, mudou o layout aqui do site, mas é o mesmo site, sorteador.com.br, um número entre 1 e 200, mostrar, deixa eu ver, adicionar contagem regressiva, que legal, visualizar o resultado somente ao clicar, tem que clicar depois, vamos ver aqui, bacana isso aqui, sortear agora, boa sorte a todos, no 3, já teremos um novo vencedor, ou vencedora, do Xiaomi Redmi 10, boa sorte galera, 1, 2, 3, e, e, foi? Não, e, ó, deu ruim aqui, vamos ver, de novo, 1, 2, 3, e, foi, travou aqui o site, cara, eles estão atualizando isso, ah, peraí, curtiu o novo sorteador, por enquanto, se preferiu usar a versão antiga, vamos acessar aqui então, a versão antiga, vamos ver se ele vai abrir, opa, aqui sim, vamos lá, vamos ver se agora vai, sortear com animação, entre 1 e 200, e vamos lá, vamos lá, de novo, boa sorte galera, 1, 2, 3, e, foi, 1, 9 e 1, finalzinho da planilha, são os últimos números a sair, 1, 9 e 1, Anderson Gonzalez, ele está aí, eu falei dele agora, perguntando aí para mim, parabéns Anderson, cara, o Jefferson na trave, o Elias também na trave, enfim, Anderson, falei que você estava entrando no Hall da Fama, caraca, meu Deus do céu, hoje eu estou, está aqui Anderson, é teu cara, parabéns irmão, e eu nem falei das cotas gratuitas, deixa eu ver aqui, peraí, Xiaomi Redmi 10, custa 8 reais, eu nem vi cara, nem preparei, esqueci, vamos ver aqui, bom, vou dar essa moral para vocês, eu vou sortear aqui, eu deveria sortear uma cota de uma rifa, que custasse 16 reais, mas como não tem, vou sortear aqui, uma cota do ZTE Axon 30, 5G, que dá mais do que o valor de duas cotas ali, que eu sempre sorteio para vocês, tá, então vamos lá, parabéns aí o Anderson, Anderson já levou o primeiro aí cara, o Anderson estava perguntando aqui, do grupo de sorteios no Telegram, se é só estar no grupo, ou tem que fazer alguma coisa, expliquei para ele, falei que ele estava entrando no Hall da Fama, e o cara levou, agora é um número, porque não são dois, é um número, entre 1 e 200, cota gratuita para o ZTE Axon 30, beleza, boa sorte galera, vamos lá, nos três e, foi, 121, vamos lá, ou Elias, Elias Barbosa Gonçalves, bateu na trave lá embaixo, e aqui ele faturou, cota gratuita, para o Axon 30 Ultra, Elias, pode mandar para mim no WhatsApp, ou pode mandar para mim no, no e-mail também, não tem problema, está só dizendo a cota que você quer, e eu preencho lá na planilha, olha o Anderson aí, uhul, ô Gilson, como faço para participar, aqui na descrição da live, tem um link, rifas ativas, vai abrir esse documento aqui, aqui está tudo explicadinho, passo a passo, como é que você faz, aqui tem as rifas ativas, as que eu vou sortear no próximo domingo, está tudo bem explicadinho aqui, depois você acessa ali, que eu já expliquei aqui nessa live, e agora vamos focar aqui no sorteio, então, do Xiaomi Redmi 10, já sorteios realizados, cota gratuita para o Elias Barbosa Gonçalves, 121, e número, 191, Anderson Gonçalves, levou aí o Xiaomi Redmi 10, depois manda para mim aí no, no WhatsApp os dados do endereço, tá Anderson, por favor, confirma de novo ali, e agora vamos para a rifa do Realme GT Master Edition, esse daqui é a versão mais top, em 8 com 256, global, na cor cinza, aquela cor de bloco de cimento, que eu achei feio, já falei desde o da live do lançamento dele, mas tem muita gente que gostou, não, pegando na mão, ele é menos feio, ele é menos estranho, olhando por fotos, ele é mais esquisito, mas é um aparelhaço, aparelhaço, câmera boa, processador muito bom, aparelho é máquina, mas está aí ó, mais uma vez também, planilha toda preenchida, completinha, galera chegando junto, está aí ó, todos os números aí, de 1 a 200, ok? Não tenho palavras para agradecer, a força que vocês dão para a gente, vocês estão vendo, essa quantidade de aparelhos, que estão aqui nas rifas ativas, a quantidade de aparelhos, que tem a caminho, que tem vindo, isso tudo é graças a vocês, a gente faz esse giro, a gente não fica com o aparelho aqui parado, porque imagina, se a gente tivesse que comprar, tudo e ter que depois vender, ou procurar, né, comprador, às vezes vender mais barato, é a forma que a gente encontrou, que eu encontrei no caso, junto lá com o Vander, com o Rogaciano, a forma que a gente encontrou, de conseguir fazer um giro, e não ficar com o smartphone parado, e poder trazer sempre coisa nova, né? Então, graças a vocês, cara, deixa eu beber água aqui, vocês são os melhores, cara, olha a Juliana aí, vai para mim, o Realme GT, aliás, para o marido dela, Juliana Scherer, venha para mim, o Realme GT Master, aliás, para o meu marido, tá certo, galera, vamos lá, aqui vai ser um vencedor, ou vencedora, e duas cotas para o ZTE Axon 30 Ultra, vou sortear duas aqui, tá bom? Vamos lá, no sorteador, na versão antiga, pronto, vamos ativar aqui a animação, aqui, beleza, no 3, vamos lá, os dois aparelhos estão lá com o Kleine, o Redmi 10 e o Realme GT Master, estão lá com o Kleine, que ele está gravando, tá bom? Vamos lá, boa sorte a todos aí, no 3, hein? 1, 2, 3, e, vou fechar o olho, hein, aparelhaço, cara, foi, 1, 3, 3, olha, tudo acima de 100 hoje, 1, 3, 3, Edivaldo Cardoso, o Augusto batendo na trave, o Arley também na trave, Edivaldo, acho que ele está aqui na live, cara, Edivaldo Cardoso, parabéns, irmão, levou o Realme GT Master, aparelhaço aí, cara, eu acho que ele está na live, eu acho que ele está na live, depois se identifique aí, eu vou fazer aqui a ligação, aquela ligação tradicional, vou ligar para o Anderson, e vou, acho que eu tenho contato do Edivaldo também, vou ligar para ele, para a gente compartilhar aqui a alegria juntos, a Selma partiu chorar, poxa, não chora não, cara, chora não, você já ganhou também, vai ganhar de novo, é só continuar participando, agora aqui, duas cotas, duas cotas gratuitas, para o ZTE Axon 35G, ok, vamos lá, dois, três, e, foi, 65 e 10, agora sim, abaixo de 100, ó, Matheus Dias, número 10, e aqui, número 65, Estevan Everton de Jesus Borges, parabéns aí, cotas gratuitas para o Axon 35G, ok, o Dudu Zeng vai participar das próximas, a Juliana não deu hoje, é, não é sempre, né, o Tarciso dando parabéns aos vencedores, cara, muito obrigado aí, então repetindo aqui, tá, cotas gratuitas, número 10, Matheus Dias, o vencedor, número 133, Edivaldo Cardoso, levou aí, Realme GT Master Edition, e também, cota, 65, Estevan Everton de Jesus Borges, é isso, 65? Sim, levou aí, cota gratuita para o ZTE Axon 30, 5G, Xiaomi Redmi 10, Anderson Gonçalves, com o número 191, levou aí o prêmio, e 121, Elias Barbosa Gonçalves, cota gratuita para o ZTE Axon 30, ok, vamos aqui agora fechar a tela, deixa eu remover a tela, e vamos pegar o meu telefone, para a gente ligar para os vencedores, e compartilhar aqui a alegria deles, que é o melhor, cara, na minha opinião, é a melhor parte que tem, é ligar para as pessoas, é ver a alegria deles, a felicidade, isso, porra, não tem preço, deixa eu ver aqui, peraí, deixa eu limpar aqui, minhas notificações, vamos ver aqui o telefone do Anderson, o Anderson eu tenho aqui, fala sempre comigo, Anderson Cristiano Gonçalves, ele já ganhou, ele vai falar para a gente quantas vezes ele ganhou, estou ligando para ele aqui, ele vai falar para a gente quantas vezes ele já ganhou, e o que ele já ganhou aqui, deixa eu posicionar aqui, fala meu guerreiro, e aí, tranquilo cara, está em casa, trabalhando ou não? eita, trabalhando, fala aí para a galera, quantas, quantas rifas você já ganhou, Anderson? é, com essa e quatro, quarta rifa, quarta rifa, está chegando no Romulo, hein, demora um pouco, ele tem uns 10 já, ele está com 7, cara, eu acho, não está muito longe não, irmão é muito bom sempre ganhar, é bom sempre falar contigo também, parabéns mais uma vez, obrigado por participar, e depois confirma aí seus dados de novo, vou passá-la para o Clênio, essa semana ele já manda aí o aparelho para você, tá bom? Falou Rodrigo, obrigado a você. Cara, desculpa aí atrapalhar o teu trabalho, vai lá, estamos juntos, tá, depois a gente conversa com calma. Continua atrapalhando assim que eu gosto. Tamo junto, cara, abração aí, fica com Deus, bom final de domingo. Falou Rodrigo. Abraço. Você também, cara, valeu. Está aí, cara, continua atrapalhando o meu trabalho assim, está certo. Vamos ver agora aqui do Realme, OGT, foi o Edivaldo Cardoso, não sei se eu tenho contato dele aqui, Edivaldo, Edivaldo, Edivaldo Cardoso, tem aqui o contato dele, e ele, não, ele não está aqui, ele não comentou não, eu achei que tinha visto o comentário dele, ó, já tem até salvo contato dele aqui, Edivaldo Cardoso, vamos ver se ele vai atender aqui. Fala aí, Edivaldo, tudo bem, cara? Beleza. Rapaz, eu já sei. Olha a cara dele. Eu acho que eu já sei. Você acha que sabe? Eu acho que eu sei. Pois é, cara, ali, ó, eu vou mostrar pra você, o seu nome ali, vermelhinho ali, o número 133 da rifa do Realme GT Master, cara, é seu. Olha aqui, papai ganhou um celular. E aí, cara? Pai ganhou um telefone. Ó, um celular, celularzão top, cara, Realme GT Master. Sério? Sério, cara, sério. Cara, eu, esse dia, vai lá, vai lá, vai. Esse dia eu tava até pensando, falei, cara, tantas vezes que eu ganhei, que eu comprei, que eu comprei, que não ganhei, uma hora vai dar certo. Com certeza, cara, sempre dá, sempre dá. Aí, a hora que você, parecia que o Rodrigo vai, eu falei, é agora. É agora. É a primeira vez que você ganha, não é, cara? Primeira vez, já comprei muito. Pois é. Muitas vezes, mas, eu tenho até teu nome salvo aqui, tu participa sempre, manda pra mim aqui no WhatsApp. É, eu compro muita coisa no seu link. Obrigado. A gente troca muita ideia. Obrigado, obrigado. Irmão, parabéns, cara, muito obrigado por acreditar, por continuar participando, por não desistir, e tá aí, chegou a tua hora, e em grande estilo, Realme GT Master, um aparelhão, cara. Manda pra mim, depois os seus dados aí, endereço, nome, bairro, CEP, aquela coisa toda, que eu vou passar lá, eita, bati aqui, vou passar lá pro Clênio, que tá com ele, o aparelho, ele tá gravando, e essa semana a gente já manda pra você, tá bom? Não, beleza. Aí a torcida aqui, montante de gente. Rapaz, tá igual a minha aqui, tá com uma molecada aqui. Não, tranquilo. Tá, tá no, tá no, você gravou esse sorteio? Tá, eu tô ao vivo agora no YouTube, cara, você tá ao vivo lá. Não, beleza. Você tá no YouTube? Obrigadão, feliz demais. bota, bota a molecada aí pra eles se verem no YouTube. Vem cá, vem cá, vem cá, vai aparecer tudo no YouTube aqui, Dá tchau. Muito bom, cara, muito bom. Irmão, brigadão aí, manda pra mim os dados depois, tá bom? Tranquilo, e eu vou continuar fazendo a fezinha aqui. Obrigado, e divulga, chama a galera pra participar também. Beleza? Falou, oi, putinho. E aí, tudo bem, cara? Qual o seu nome? É, é gamer. Ele é gamer, né? Olha, ele não é gamer, mas pode ser usado pra game sim, eu já vi que tu vai perder, Edvaldo, esse aparelho já já. Todo mundo aqui é, todo mundo free fire aqui. A família gamer, olha lá. Só tem menino, tá vendo? É, tudo menino, igual aqui, cara. Aqui também, tudo menino. Olha lá, olha lá aí. Cara, brigado aí. É o quê? E travou aqui a ligação, congelou. Tinha congelado aqui a ligação. Liga, liga a TV aí, pra molecada se ver na televisão aí. Não, tá, vou ligar. Beleza? Cara, tamo junto, deixa de ligar pra eu poder finalizar ali a live também. A gente conversa depois aí pelo WhatsApp, tá bom? Obrigadão. Cara, manda abração pra todos, obrigado a você, e tamo junto. Um excelente final de domingo, uma ótima semana pra você, tá bom? Um abração, irmão. Pra você também. Valeu. Abraço. Tá aí, cara, família grande aqui do Edivaldo. A molecada toda chegou. Cara, isso é muito bom. Pra mim, como eu falei, é a melhor parte. Poder ligar pras pessoas. Aí, tá vendo? Peguei ele de surpresa aqui. E... É, ele vai ter que sortear lá. Vai ter briga, né? Vai ter briga. E, cara, poder ver, pegar as pessoas de surpresa assim. Quando ele atendeu a chamada, que eu tava olhando, vocês não tavam vendo, né? Ele atendeu a chamada, ele olhou pra mim e fez, ó. Aquela cara assim, não é possível, será que eu ganhei? Isso é muito maneiro, cara, isso é muito bom. Bom, galera, é isso. Então, sorteios finalizados. A minha internet, graças a Deus, nos ajudou hoje. Não caiu, não cortou. Olha que coisa boa. As coisas evoluem por aqui. Finalmente. Bom, como eu já disse, sorteios gratuitos, na verdade, tá rolando um sorteio gratuito lá no Telegram, o link tá aqui na descrição, grupo de sorteios gratuitos no Telegram. Vou sortear pra vocês o Pamu Z1, um fone top, com cancelamento de ruídos, muito som, muito, muito bom, de graça pra vocês, tá? É só entrar lá no grupo e digitar barra participar. Já vai estar participando, o sorteio vai ser no domingo que vem, tá bom? Riffas ativas também aqui na descrição da live e grupos aí de cupons e promoções. Como eu falei, amanhã eu vou fazer uma seleção pra vocês, vou acordar cedo, vou fazer uma seleção pra vocês de produtos já no Brasil, livre de taxas, com frete gratuito, envio rápido e recebimento rápido também. Uma seleção de produtos do AliExpress com vendedores locais, tá bom? É isso então, galera. Vamos finalizando por aqui. Espero que tenham gostado da live. Não esqueçam de deixar aquele like e compartilhar com todo mundo também, fechado? Tamo junto, fiquem com Deus, uma excelente semana de muitas vitórias, muitas conquistas, muitas realizações, que Deus proteja cada um de vocês e os seus familiares também, os seus parentes, os seus entes queridos e que vocês, enfim, tenham muitas vitórias aí que eu desejo de coração, tá bom? Uma ótima semana pra todos e até domingo que vem, Xiaomi Pad 5 e talvez Xiaomi Mix 4, beleza? Um abraço, galera. Valeu. Fui.